Ela era uma personagem típica adolescente. Eu trouxe hoje pra vocês, Kiara. Oi, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo bem, eu espero que com você também esteja tudo bem. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas minhas redes sociais. A Kiara, ela é a filha mais nova da Cristal, que eu já falei nesse canal sobre ela. A Kiara, ela é a típica adolescente, no seu jeito de agir, no seu modo de falar e no final desse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, eu quero contar pra vocês um pouco da trajetória da Kiara, um pouquinho da trajetória da Kiara, que eu achei uma personagem tão emblemática e tão atual, que nós precisamos falar de Kiara. A Kiara, ela quando ela atingiu ali os 15 anos, ela começou a procurar o lugar dela no mundo, dentro do GTA. Então o que que ela arrumou? Um amigo muito da mesma idade que ela e muito grudado os dois era o Lúcio, que foi o primeiro amor da Kiara. Que assim, quem já passou da adolescência lembra do primeiro amor. A gente acha que a gente vai morrer, a gente acha que a gente não vai amar mais ninguém no mundo, a gente acha que aquela pessoa é a pessoa da vida da gente. A gente acha isso. E não adianta a pessoa falar que não é, porque a gente fala, não é sim, você não sabe nada. Essa pessoa é diferente. E é o que aconteceu com a Kiara. Kiara grudou de um jeito no Lúcio, que ele era muito bonzinho com ela. E era um namoro muito legal dos dois. Tanto que o pedido de namoro foi super bonitinho, ele levou ela ali num pé da praia, fez o pedido. E aquela coisinha adolescente super bonitinha. Só que a Kiara escondeu da mãe. E quando a mãe descobriu, Cristal descobriu, que ela estava namorando, aí o bicho pegou. Porque mãe é mãe. Mãe quer o quê? Mãe quer participar. Às vezes a gente quer participar, mas a gente acaba detonando as coisas, como mãe. Porque o amor é tão grande que você quer proteger o teu filho. A gente acaba detonando. Mas a gente quer mãe, a gente quer participar. E a gente quer filho, a gente quer dividir, às vezes não. É um impasse, né? Aí a Cristal pegou e falou pra ela que estava demais. Que ela estava muito exagerada. Que era só chegar e dividir e falar, olha mãe, estou namorando. Só que ali, a mãe trabalha muito. A outra mãe também trabalha muito. O Ted, que é o padrasto, também trabalha muito. As tias trabalham muito, mas é assim. Aí ela vai e se afoga em cachoeira. Ela pinta o cabelo de azul, porque isso foi um bafafá. Porque ela foi gravar um clipe. E no meio do clipe, ela pintou o cabelo de azul. E quando a Cristal chegou e viu aquilo, ela falou assim. Como que você pinta o seu cabelo sem pedir permissão? Você só tem 15 anos. E Chiara, ela é fofa. Mas Chiara era irônica. Chiara falou pra Cristal assim. Pintei, sim, meu cabelo. Mas se eu lavar, sai. Aí a Cristal falou, eu não sou besta. Eu não sou boba. Esse cabelo pintado de azul, o que está acontecendo com você? Por que você está mudando dessa maneira? Porque o filho vai crescendo e as mães não vão percebendo. E eu estou falando de um jogo, eu vou no jogo, mas eu comparo muito com a vida real. E vocês sabem disso. Porque vamos e convenhamos. Cristal era um pouco 8,80 com Chiara. Ou é do meu jeito, ou é de jeito nenhum. Ou é do meu jeito, você vai pro colégio interno. E nesse dia do colégio interno, o que eu achei engraçado. Eu, pra mim, foi muito engraçado. Porque eu vi ali uma cena tão familiar. Por que a Cristal falou pra Chiara assim? Ah, não tá bom? Você tá levando gente estranha pra casa? Que ela conheceu uma mulher ali e levou pra conhecer a casa dela. Você tá levando gente estranha pra casa, você tá sendo irônica. Você tá terrível. A gente não tá conseguindo nem se comunicar. Eu vou te colocar no colégio interno. Melhor maneira? Talvez não. Mas quem nunca? Quem nunca teve vontade de dar um chute no balde e falar Ah, você quer saber? Cansei. A gente pensa. Mas a gente não faz. Entendeu? Só que o que aconteceu? Eu acho que a Cristal ali tava tentando trazer Chiara pra realidade. Chiara, você tá muito mimada. Chiara, você tá muito rebelde. Chiara, a vida não é assim. Ela já tinha permitido que Chiara namorasse. Cristal já tinha, tipo, deixado passar bastante coisa de Chiara. Só que acho que a Cristal chegou no limite e que falou assim Chiara, se você não mudar, você vai pro colégio interno esperando que Chiara fale assim Não mãe, eu entendo. Eu vou mudar. Mas Chiara fez o quê? O drama adolescente. Chiara falou assim Tudo bem. Eu prefiro ir pro colégio interno. E foi no drama se despedir dos amigos e chorando copiosamente falando pra Lúcio Nós não vamos mais poder ficar juntos porque mamãe vai me mandar pro colégio interno. Vocês fazem isso? Porque eu fazia quando eu era adolescente, eu fazia. Eu era dramática. Aí conversaram com ela, deram toda a atenção da qual ela necessitava naquele momento e decidiu que não ia no colégio interno. Só que daí a coisa foi continuando, foi continuando, foi continuando Cristal levou a pedido da própria Chiara no psicólogo Quando chegou no psicólogo O motivo de Chiara estar daquele jeito ficou muito, 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 muito claro Chiara queria atenção A atenção que Cristal, a mãe, e o Ted, e a irmãzinha, e todo mundo, e Lúcio Dava pra ela, nunca era suficiente E Chiara fazia uma coisa de que eu falo pra todo adolescente que eu converso Ela buscava o sofrimento Ela escutava a Billy Ela só olhava porque ela não tinha e não conseguia olhar porque ela tinha Aí você vai ficar triste mesmo, você vai se deprimir Claro que eu estou falando que existe a doença depressão Que é um outro patamar Aí a psicóloga falou pra Chiara Chiara, olha só Se você ficar triste escutando música triste, não escuta música triste Se você ficar triste quando você fica longe da sua mãe Quando sua mãe estiver, fica mais perto dela Se você ficar triste porque sua mãe não conversa com você Vai você e abre o jogo e conversa com ela Toma uma atitude para mudar, para sair desse ciclo vicioso Porque a tristeza é um ciclo vicioso Eu sinto que Chiara saiu dessa sessão querendo resolver os problemas com o Cristal Pensei eu Ela chamou a mãe pra conversar E falou pra mãe Que elas queriam que elas fossem mais próximas Que elas conversassem mais Que elas se entendessem melhor A Cristal falou pra ela Que não sabia o que ela estava sentindo E não sabia o porquê que ela estava sentindo aquilo Então que sempre que ela quisesse ir no psicólogo Ela ia só falar a mãe querendo psicólogo E a Cristal levaria ela E também falou que elas iam se aproximar mais Que elas iam conversar mais Que elas iam ser mais amigas Mas a Cristal deixou bem claro que a regra é dela Porque a mãe é ela Mas que elas iam tentar Ela ia tentar ver o lado dela E se entender na medida do possível E que daí estava tudo bem No fim o que eu vejo é que Chiara era muito bem tratada Que Chiara era muito amada Chiara tinha ali a sua vida dentro do GTA Seu namoradinho Seus familiares Seus irmãos Do qual ela se dava muito bem Chiara era uma adolescente típica E aonde eu quero chegar Com esse pequeno resumo de Chiara Porque eu sei que vocês queriam que eu trouxesse Como eu sempre trago Uma história inteira De um episódio De começo, meio e fim Mas eu vim falar da Chiara O que eu vim falar dessa personagem Chiara É porque essa semana Tá acontecendo muita coisa Muita coisa esquisita na internet Se você é adolescente Eu vou contar uma coisa pra vocês Entenda como quiser Vocês São duas gerações da minha frente A minha geração Era de um povo Dos adolescentes revolucionários Que faziam umas coisas erradas Faziam umas coisas erradas Mas viviam ali na linha Entendeu? Aqui até aqui eu posso ir Até aqui eu não posso ir A próxima geração Uma antes de vocês É uma geração Dividida entre Quem quer mudar o mundo E quem tá nem aí E a geração de vocês Adolescentes de hoje É uma geração Dos opinativos Eu não gosto Eu vou falar Eu vou falar Vou lá no perfil Porque a internet Era pra ser usada De uma maneira muito sadia Pra gente se divertir Pra gente dar risada Mas uma parcela Dessas pessoas E eu não tô falando de todos não Tá? Não tô falando de todos Se isso não serve pra você Não vista a carapuça Tem gente muito legal Que tem gosto Em levantar o outro Tem gosto Em aplaudir o outro Tem gosto Em compartilhar A felicidade do outro Mas tem uma parcela Que acorda E vai pra frente do computador Não fala com ninguém na casa Não olha na cara de ninguém Mas no computador Ele é o bichão Do computador Atrás ali Do PC Ele fica assim Não gosta de você Você é insuportável Você tem que morrer Que foi o que fizeram Com essa streamer Que fazia o papel da Kiara Eu fiquei De verdade Numa revolta E eu fiquei Sem saber Se eu ia falar Sobre o assunto ou não Mas como vocês pediram Muito Kiara Muito E chegou Acho que esse momento Do qual Talvez ser um divisor De águas nesse canal Eu também tenho opinião Tem Eu não sou Amorzinho 24 horas Tem streamers Que eu não concordo Vocês já viram Chegar aqui E falar assim Eu não vou fazer Vídeo de tal streamer Porque ele é isso Não Simplesmente Eu não faço Simplesmente Eu não assisto Simplesmente Eu não acompanho Eu não vou lá Destruir a pessoa Eu não vou lá Comentar Fazer um comentário negativo Simplesmente Porque eu não concordo Kiara Era típica adolescente Era uma personagem Isso não significa Que a streamer Era exatamente Como Kiara era Ao meu ver A streamer Tinha uma voz Extremamente doce Ela era uma menina Extremamente sensível Eu não sei como ela tá Talvez eu torje Que ela tá bem fortalecida Agora Que isso tenha dado Uma fortalecida Na vida dela E que ela siga O caminho dela Eu sei que ela tava Jogando outros jogos Agora Mas que ela siga O caminho dela Fazendo o que ela gosta Do jeito que ela gosta É impossível Que em 2021 Você não saiba ainda Que existe um botão Que chama Fechar janela Você fecha Você não assiste Você não comenta Você não segue Você não dá seu joinha Só que se você é novo Dá tempo de mudar Dá tempo de falar assim Não, peraí Não tá legal Eu não vou mais fazer isso Fiz, fiz Não vou fazer mais Porque Sabe qual é o problema? Quando junta Um grupo Que ele fala Fulano falou Se fulano falou Também vou falar Aí Ah, ele falou Também vou falar E junta Ah, você comentou Ah, eu também comentei E junta Um grupo de babaca Que se os babacas Se identificam Os babacas Vai se aglomerando E daí eles vão assim De montinho Pra querer destruir a pessoa Ninguém é obrigado Ficar levando pedrado E ficar quieto Ninguém é obrigado Ver o seu trabalho Ser desvalorizado E ficar quieto Me doeu demais Quando assisti o vídeo Da streamer Que fazia a Chiara Porque a Chiara Pra mim Era uma personagem Incrível Nem todo mundo Dentro do GTA Vai te agradar Nem todo mundo Dentro do GTA Vai fazer o que você quer E aquilo É um personagem Aquilo não é vida real Então para Ser chato E é isso E eu quero mandar Um beijo especial Pra você Pra você que segue Streamer Pra você que segue Youtuber Pra você que segue Todo mundo que é Influenciador Seja grande Seja pequeno Seja médio Seja lá quem for E você consegue Sabe o que? Transmitir amor Você É uma pessoa incrível Tchau 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 Tchau